Fala galera linda do canal Rolo K7, hoje vamos fazer um vídeo especial de diretores e vamos falar dos irmãos Coen. Esses diretores fez muitos filmes no cinema e vamos falar de três melhores filmes deles. Resumimos um pouco a lista de 5 para 3, porque tem pessoas que não conseguem acompanhar os vídeos toda semana, então na semana 3 filmes, mais os outros conteúdos de outros temas que a gente faz, acredito que seja o suficiente, então serão 3 filmes que vão rolar dessa vez. Se você gosta do conteúdo sobre os irmãos Coen, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com geral. Bora pro vídeo! Na terceira posição colocamos o filme Onde Os Fracos Não Tem Vez. Eu reassisti esse filme realmente um grande épico, dirigido pelos Coen de 2007, e esse filme conta a história de um cara interpretado por Josh Brolin, que ele encontra 2 milhões de dólares. Ele encontra esse dinheiro onde há uma chacina ali, uma matança, tem vários carros e corpos ali, e ele pega esse dinheiro, mas ele já tenha em mente que pode vir alguém atrás desse dinheiro, porque ninguém perde uma maleta de 2 milhões de dólares, e na situação que você vê que lutaram por aquele dinheiro, então algo pode acontecer. E realmente é esse que o filme traz. O filme traz um outro personagem interpretado por Javier Bardem, que se chama Anton, e esse é um personagem muito bom, um matador de aluguel ali, psicopata, que persegue o personagem de Josh Brolin, para tentar recuperar a sua maleta de dólares. Esse personagem, ele já começa a primeira cena, matando um policial com as algemas, tem cenas que ele mata com um compressor de ar ali, da forma que mata gados, ele mata as pessoas, ele tem umas armas bem diferentes. O filme de Irmãos Coen também não tem trilha sonora, que é uma coisa que deixa um filme meio tenso, é um outro tipo de andamento. E o Javier Bardem também faz a melhor cena, que é a cena da moeda, que ele decide a vida de um cara no caro coroa. Então o Javier Bardem está nas melhores cenas, o Woody Harrison aparece ali mais para o final do filme, e o Tommy Lee Jones faz o papel de um dos detetives que está investigando aí essa série de crimes que vai acontecendo, enquanto Anton tenta recuperar a sua maleta de dólar, que está com o personagem de Josh Brolin. O filme basicamente é isso, mas muita reviravolta e coisas interessantes acontecem durante onde os fracos não têm vez. E o final dele é realmente surpreendente e vai deixar você de cabelo em pé. Na segunda posição eu escolhi o filme O Grande Lebowski. O Grande Lebowski é um filme realmente muito interessante e traz Jeff Bridges fazendo o papel principal. Jeff Bridges é um cara que ele é confundido com um magnata de mesmo nome Lebowski e ele é um cara mais tranquilo, ele vive na casa dele de boa, escutando o seu credence, usando suas drogas, dormindo no seu tapete, ficando ali numa boa. Os caras entram na casa dele, uma gangue de nilistas, e eles tentam fazer com que ele saiba de algumas coisas que ele realmente está por fora. Então pegam o tapete dele ali, existe essa cena inicial e depois ele vai atrás desse ricaço aí, para que ele ressarça seu tapete e os danos que foi causado por esses nilistas, até que esse ricaço o contrata para que ele consiga buscar a mulher dele em um resgate, entregar uma maleta de dinheiro de um resgate. E esse personagem, ele além de ser um cara que ouve o curdense e fica em casa de boa, ele sai de vez em quando para jogar boliche com seus amigos e lá tem o personagem de John Goodman, John Turturro, Steve Buscemi e esses personagens também são muito engraçados e muito caricatos. Tudo e qualquer personagem desse filme é caricato. E o John Goodman embarca na viagem para levar o dinheiro do resgate, junto com o personagem do Jeff Bridges e eles entram na maior enrascada, John Goodman põe tudo a perder e o filme vai se tornando um filme muito divertido. É eleito uma das melhores comédias da história, porque o filme realmente você consegue dar boas risadas e apesar de ser uma comédia inocente e de humor negro, os Coen mandam muito bem quando o assunto é esse. Joel Coen e Eton Coen são mestres nessa comédia que eu chamo de comédia cult e o Grand Lebowski é um dos melhores filmes que eu já assisti. E na primeira posição eu vou colocar a importância de Fargo na história dos irmãos Coen. Tanto o Grand Lebowski quanto o Fargo eu poderia colocar na primeira posição, mas o Fargo, uma comédia de erros, é um filme que depois virou uma série que tá rolando e o esse filme conta histórias de crimes que acontecem, mas acontecem de maneiras bizarras. Dois matadores ali, um interpretado por Steve Buscemi e outro por Peter Story Murray, que estão geniais no filme, eles acabam se metendo em algumas encrencas por não saber fazerem as coisas da maneira certa. E já esses crimes começam a acontecer e uma policia grávida, interpretada por Francis McDormand, vai atrás desses criminosos, que estão cometendo crimes bárbaros e crimes que você nem consegue entender a motivação real desses crimes. Francis McDormand atua tão bem nesse filme que ela vence o seu primeiro Oscar. Mais pra frente ela vai vencer novamente com três anúncios para um crime, mas dessa vez ela vence o seu primeiro Oscar num filme dos irmãos Coen. E Fargo ainda tem William H. Massey fazendo um papel divertido também. O William H. Massey é um baita ator, os papéis que ele faz são inconfundíveis e nesse filme ele também abre lenta esse elenco. O filme Fargo é um filme realmente que tem assinatura dos irmãos Coen. Então o que eu disse pra vocês de comédia cult e dessas assinaturas que os irmãos Coen tem, vai estar muito implícita ali no Fargo e realmente é o melhor filme dos irmãos Coen para se assistir. Então se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, ative o sininho e até o próximo vídeo.